O quanto um estúdio pode influenciar na performance de um anime? Já estragou a sua experiência? Você já teve uma experiência horrível ao assistir aquele anime bem feio, bem mal produzido? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um assunto que é bem interessante. Talvez muita gente já tenha se perguntado. WTF, por que esse anime foi feito dessa forma? Por que fizeram essa cagada na animação? Que estúdio horrível, por que foi escolhido pra fazer esse anime? Já começo fazendo uma pergunta. Você já deixou de assistir um anime por conta da escolha de um estúdio? Ou mesmo deu aquela torcida de nariz quando viu que aquele mangá tão aguardado vai ser adaptado de uma forma não tão interessante quanto a sua obra original? Quanto um estúdio pode melhorar ou estragar a experiência de assistir um anime? Vou usar aqui de exemplo um anime que é muito bom, claro. E tem três versões diferentes feitas por estúdios diferentes. Cada uma utilizando um estilo diferente. Então um anime, três versões. E o anime que eu vou falar é Berserk. E com ele podemos esmiuçar um pouco o trabalho aplicado por cada estúdio na animação. Começando aí pela animação clássica de 1997, que foi feito pelo estúdio OLM, fundado em julho de 1994. Ele é um estúdio especializado em animes. Seus animes mais famosos, por incrível que pareça, Berserk aparece ali na terceira, na quarta posição. Mas as primeiras posições são de Pokémon e Inazuma Eleven, que tiveram uma grande repercussão mundial. Então sim, meus amigos, quem fez o mesmo anime, aquele clássico de 97 de Berserk, também fez Pokémon. Quem já acompanha, mesmo sendo mais novo, não precisa ser mais velho, mas quem já acompanhou aqueles animes clássicos dos anos 90, sabe que tem um estilo bem peculiar no uso de cores, no jeito de se desenhar. Um anime recente que utilizou desses artifícios de animação foi Megalobox, que por sinal é muito bom. No meu gosto particular, eu gosto bastante desse estilo de animação, porque foi os primeiros animes que eu assisti na minha infância, na minha adolescência. Então esse estilo de animação dos anos 90 me agrada bastante. Até mesmo os anos 80 ali, então teve aquele salto, né? Anos 80 e 90 pegou mais ou menos a mesma coisa. Os anos 2000 e diante já começaram a utilizar um pouquinho aquele shader, o CGI, o 3D. E foi evoluindo, tiveram umas mudanças de cores, tonalidades de cores mais vivas, mais fortes, dando um pouco mais de vida aos animes. Mas mesmo assim, os anos 90 ainda tem a sua magia, com aquele estilo meio escuro, meio sombreado. Parece que sempre está escuro nos animes. Próximo estúdio é o estúdio 4 Graus Celsius, ou 4C se assim preferir, fundado em 1986. E ele é um dos melhores estúdios, hein galera? Esse estúdio é muito bom. Ele não produz animes, e sim ovas e alguns filmes. Pra vocês terem ideia, alguns filmes que passaram aí nas mãos desse estúdio. Memories, Steam Boy e Tecon Cricket. Então são obras de peso, e já ganharam diversos prêmios, inclusive foram aí indicados ao Oscar. E eles são responsáveis pela bela arte apresentada naqueles três filmes de Berserk, que resumiam toda a era de ouro. No quesito animação, sem dúvida nenhuma, a mais bonita das três versões. Uma pena que foi utilizada em filmes, e não em um remake da série toda. Os filmes, apesar de serem bons, deixaram, claro, muita coisa de lado. Tiraram muita coisa do mangá, devido ao seu curto tempo de exibição, ao seu tempo limite. Então o mesmo clássico, tendo seus 24, 25 episódios ali, capando alguma coisa do mangá. Tiraram algumas coisas fora, porque tentaram fazer um arco fechado, como se não tivesse uma continuação. Os filmes tiraram muito mais coisa, mas mesmo assim a animação é belíssima. Eu queria os 24 episódios clássicos com essa animação utilizada por esse estúdio. E a última versão é essa versão Berserk 2016, que eu vou até perguntar para o Stallone Cobra. O que você achou disso aí, Stallone Cobra? Realmente ficou horrível o uso de CGI para compor a animação que foi feita pelo estúdio Liden. Que é um estúdio relativamente novo, que foi fundado em 2011. Essa versão Berserk 2016, inclusive esse estúdio Liden, teve a colaboração de mais dois estúdios. Que é o estúdio Gemba e o estúdio Milipince. Então teve três estúdios trabalhando e conseguiram fazer aquilo. O Stallone Cobra vai falar agora para vocês o que é. Apesar disso, esse estúdio fez alguns trabalhos bons, como a primeira temporada de Terraformers. Mas apresentou uma segunda temporada bem ruim. Teve uma baixa, uma decepcionante queda de qualidade na segunda temporada também de Terraformers. E em Berserk utilizaram esse sistema 3D, que não ficou legal. Não são de todos ruins os animes em 3D. O problema são alguns pontos que a sua animação parece um tanto robótica e estranha. Então para a maioria dos espectadores, acaba tornando o anime algo até mesmo desagradável de assistir. Chega a gerar até mesmo um desconforto, um incômodo. Claro que não podemos dizer que todas essas CGI são totalmente ruins. Em alguns animes, por exemplo, algumas partes, tem cenas que conseguem ser bem animadas. Tornando-se algo muito bonito de ser visto. Deixo aqui esse bônus para vocês apreciarem a magia do 3D utilizado em Berserk. Oh my God! Uau! Então é isso aí. Três estúdios diferentes que pegaram versões totalmente diferentes de um mesmo anime. Parando para pensar aqui, eu tive um anime só que eu deixei de assistir. Por conta de um estilo de animação que não me agradou em nada. É um anime chamado RWBY. Eu assisti talvez dois minutos. Eu achei simplesmente horrível. Não gostei. Pode ser uma bela de uma história. Se você é fã da obra, me desculpe, mas eu não gostei. Preciso dar uma chance ali. De repente é uma baita de uma história. Mas cara, que animação feia. Aquilo é muito feio. Dá uma procurada depois aí. RWBY. E você, já teve algum anime que você torceu o nariz pela queda de qualidade na animação? Não ficou aquilo que você esperava? O estúdio simplesmente estragou aquela obra que você queria tanto ver animada? Já fica aqui também uma listinha para vocês colocarem quais são os melhores estúdios que vocês acham que existem? Quais são as melhores animações, as melhores adaptações feitas por estúdios? Façam a lista aí no comentário porque vou montar uma lista com a maioria dos comentários e trago um vídeo trazendo aí quais são os melhores estúdios, segundo vocês, é claro. Então para fechar isso galera, então vocês podem ver como um estúdio influencia sim, pelo menos para mim, na experiência. Em 97 achei magnífico, ainda acho muito legal, mesmo com furos, defeitos, achei incrível. 2012 achei sensacional o estilo de arte, a história deu uma capada, deu uma diminuída. 2016 estou assistindo simplesmente porque é Berserk, porque se fosse um anime que eu não conhecesse, visse aquele tipo de animação, passaria longe. E agora só falta saber a sua opinião, então não esquece de comentar aí. Então é isso aí galera, se você gostou, manda um like, compartilha com os amigos, chama para o canal, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!